Não importa se o campo era pequeno, a grandeza do sentir calou mais fundo E o amor pelo trabalho fez estradas, boa vista rumo certo, novo mundo Quem passar pelo planalto com certeza, a olhar para a mais bela natureza A de ver campos de mel de Guamirim, vai provar o mate da hospitalidade Vai levar no coração uma saudade e a vontade de voltar pro Erechim E a vontade de voltar pro Erechim Nos 94 anos, Erechim abraça você!